Boa tarde, Fabiola. Vou até me ajeitar aqui, que a fofocaiada em São Paulo está uma coisa que vocês não imaginam. Vamos lá. Falando sobre essa história do 7 de setembro, na Paulista, o Marçal, bravo, falando que não subiu no palco, que não deixaram ele subir no palco. Por outro lado, o Silas Malafaia, chamando ele de traidor, compartilhou um vídeo. Bolsonaro compartilhou esse vídeo, chamando ele de traidor, dizendo que ele quer se tornar maior do que a causa. E a causa é justamente lutar pela anistia e lutar contra Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Como é que você analisa essa briga entre os representantes da direita? Olha, Fabiola, vou te falar uma coisa. Você lembra quando começaram a vender toalha do Lula no camelô? Que depois, o cara que vendia toalha do Lula, a toalha encalhava, ele começou a vender do Bolsonaro? Esse mesmo povo que estava lá na Paulista, você sabe vendendo o quê? O boné do Pablo Marçal. Que, aliás, ele copiou do Bukele. Eu achava que ele tinha copiado do Trump, não. Ele copiou do cara que ele foi lá visitar. Na realidade, não dava para eles deixarem o Marçal subir, porque ia ser muita humilhação para o Nunes, né? Não tinha como. O pessoal do Marçal estava lá desde cedinho, na Paulista já, agitando, falando faz o M. Aqui eu já falei isso, lancei essa trend que vai ficar aí para sempre, que o Marçal roubou o bolsonarismo do Bolsonaro. Não tem volta isso aí. E o Bolsonaro está desesperado, fez esse vídeo aí do traidor. Ele colou pecha de traidor e conseguiu na Joyce Hasselman e no Alexandre Frota. No resto, não conseguiu mais. Ele tentou colar isso no Moro, tentou colar isso no Bebiano, tentou colar isso no Santos Cruz. Ninguém presta, só ele é o santo. Só que, assim, esse 7 de setembro, compara com o do ano passado, ele foi esvaziado. O Bolsonaro virou meio um espantarroda do 7 de setembro, porque as pessoas até querem ir, querem lutar por liberdade, querem falar dos valores conservadores, da pátria, beleza. Mas não querem parecer que estão defendendo o cara. Aí ele fala assim, não, mas você não fala do Alexandre de Moraes para o Pablo Marçal. E ele, quando foi presidente, como é que era a relação dele com os ministros? As pessoas não esquecem o que aconteceu. Essa galera que estava lá, vê o tratamento que foi dado, aquele povo todo, que foi na onda dele do 8 de janeiro. Ele está atirando essas pessoas da cadeia? Ele está indo lá estender a mão? Um monte de gente que se meteu em encrenca de processo judicial, porque foi defender ele nas redes. Teve um com quem eu conversei, que falou assim, ele olhou no meu olho e falou, a boca é sua, eu não lhe devo nada. Ele traiu muita gente na direita para se preservar, então ele não consegue colar o carimbo de traidor em mais ninguém. Ele é traidor por quê? Qual foi a traição? E o Pablo Marçal, que entende de vendas, está fazendo uma coisa muito interessante, que é o quê? Ele não vai bater no Bolsonaro. Pode anotar, ele não vai bater no Bolsonaro. Ele vai deixar o Bolsonaro brigando sozinho. E o Bolsonaro desesperado, porque estava falando que nas eleições municipais ele era o bichão, que ia fazer e acontecer, que era ele contra o Lula, o pobre do Ramagem lá no Rio de Janeiro. O Silas Malafaia estava aqui em São Paulo, mas lá na terra dele não ajuda. E tem uma coisa que o Josias falou do público evangélico, que eu acho que isso é muito interessante a gente verificar, porque assim, dos candidatos em São Paulo, o único que é evangélico mesmo é o Marçal. Eu não sei se vocês conhecem a igreja do Pablo Marçal, é a igreja videira. Ela tem o quê pentecostal, mas ela não é neopentecostal, não tem exatamente a teologia da prosperidade, mas ela diz assim, que todo que é crente vai para o céu, mas só alguns recebem o galardão. Quem é crente está me vendo e entendeu o que é que eu estou falando. E o Pablo Marçal seria um desses escolhidos para receber o galardão, que é uma espécie de prêmio em vida, de honraria. Ele está nessa igreja há muito tempo, é uma igreja que foi fundada no final do século passado, é uma igreja nova, que vem de dissidência de uma outra igreja parecida, ela é uma igreja em células, que se chama, tem nos Estados Unidos, é uma das igrejas mais bem-sucedidas do Brasil, a videira. Ela contrasta muito com o Silas Malafaia, por causa dessa coisa do Malafaia de ter esse pastor violento, confrontador, enfático, a videira é outra linha de crente. É uma coisa mais... E muito focada em família. Por isso que o Pablo Marçal sai falando, eu casei com a minha primeira namorada, porque é muito focada em família. E aí está lá o Malafaia, apoiando que modelo de família? Casar três vezes, trocar por uma mais nova? Fazer filho e mulher casada? Complicado. Então, assim, na pauta de costumes e na pauta dos evangélicos, primeiro que ele tem uma representatividade, e as pessoas que são crentes sabem que ele é da igreja, porque a videira é muito conhecida. Ela passa fora do radar da imprensa, mas ela é muito conhecida. Então, a gente tem essas brigas. E, na verdade, assim, Fabiola, foi um requiem, né? Esse 7 de setembro. Eu, se fosse o Bolsonaro, não chamava outro, não. No último, nós só falamos do Malafaia, né? Tinha sido um discurso contundente. Acabou. Você levantou uma coisa... Feou o segundo divisão. Você levantou uma coisa super importante sobre a igreja do Marçal, e já que ele está entre os candidatos aí, que tem possibilidade de vitória, né? De ir para o segundo turno, inclusive. É importante estar de olho no que representa a igreja dele, né? Você levantou muito bem isso. Ele, nesse final de semana, inclusive, foi para a igreja. Depois desse episódio aí do 7 de setembro, ele foi para a igreja. E lá foi recebido pelo líder da igreja, e ele fez um discurso. Vamos até ver um pedacinho do discurso do Marçal lá. Você não vai compreender o motivo de ter ficado tão próspero. Já estou te falando. Mano, o Senhor está levantando os generais do reino nesse tempo. Não é no próximo tempo. E eu quero declarar isso. Existe um levantar de Deus nessa geração, e os filhos vão se manifestar em você. Vamos lá, Madá. Eu acho muito legal ter você aqui no programa, justamente você traduzir tudo isso, né? Que muita gente não consegue entender os recados que ele dá, e qual é a força desse discurso dele. Ele, nesses episódios, ele postou alguns vídeos no perfil dele, ele na igreja. E o que representa isso? Ele até nas entrevistas, ele sempre faz questão de separar, ele não quer falar sobre religião. Ele diz que ele é um cara que não vai ficar falando sobre religião. No entanto, isso é muito presente na campanha dele pelas redes. E essa ida dele na igreja representa um passo além, não representa? Ele sempre trabalhou na igreja, Fabíola. Foi líder de célula desde moleque. Sempre. Ele não está fazendo nada diferente do que ele sempre fez. Nos negócios dele sempre aparece. A igreja videira, ela é conhecidíssima. Ela tem uma teoria, que é isso que ele está falando, é do cristianismo chinês diante da revolução socialista do mal. Tem um ideólogo que chama Watchman Nee, e ele tinha isso de a visão dos vencedores. Não é teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade é algo que a gente vê na igreja universal do reino de Deus. E quanto mais você contribui com a igreja, mais Deus te retorna. Essa teologia só existe na igreja universal, não se comunica com as demais igrejas. O Malafaia se aproxima um pouco da teologia da prosperidade. Ele é uma liderança muito mais antiga. Ele é uma liderança que, na verdade, apoiou tudo quanto é presidente da república. Ele apoiou até o Lula, fez discurso para o Lula, fez discurso para a Dilma. E tem um ponto em comum. Por que ele não fala diretamente da igreja? Porque há igrejas que não querem ter um partido. Elas querem que o crente se comporte como crente, porque, assim, eu vejo as pessoas falando, não, mas ele fala de religião. Se você tem fé, isso é parte inerente da sua existência, do seu agir e do seu pensar. E é indissociável da sua pessoa. Isso que ele está dizendo não sou eu, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Basta ler. Então, assim, ele sempre vai falar de fé. O que ele não faz é colocar a igreja em benefício dele ou pedir voto no púlpito. Isso nem na igreja do Malafaia se pede. Vai ver direitinho que não pede. E a gente tem um movimento grande de igrejas parecidas com a videira, que são mais moderadas, que são novas, voltadas aos jovens, entrando nessa coisa de fazer política sem indicar um candidato. A Zion Church, aqui de São Paulo, por exemplo, passou até o Hayashi, estava fazendo live com o Nicolas, sempre de voto e falando porque você deve brigar pela sua liberdade. Mas eles têm, vamos dizer, eles têm um pouco de ranço de se relacionar com o Bolsonaro. Por quê? Porque o crente sabe que o Bolsonaro não é crente. Entendeu? E agora está surgindo mais um monte de gente que cresceu na igreja. O crente sabe quem é crente ou não. Ele abraçou o Bolsonaro, que é o que tinha para hoje. Como diz a grande filósofa Val Machiore, né? Vamos com o que tem para hoje. Mas aí, se surge outro representante que é melhor, é melhor que eu estou falando, não estou fazendo juízo de valor. Para eles é melhor o quê? Que seja alguém crescido na igreja. Então, eles preferem. O Tales, e aí, pegando até o gancho no que a Madá fala já há bastante tempo, né? Marçal quer roubar o bolsonarismo do próprio Bolsonaro. Quando a gente olha desse ponto de vista da igreja... é...